E aí, patotinha mais linda desse Brasil, como é que estão vocês? Tudo bom? Porque comigo está tudo bem, e olha só, agora eu já consigo fazer o meu tudo bem, meio torto, mas consigo. E enfim, estamos aqui em algum dia dessa semana, não sei qual ainda, provavelmente quarta ou quinta, pra fazer uma tag que eu fui marcada pela Remagone, vou deixar o canal dela aqui embaixo, vou deixar um card pro vídeo dela, o vídeo da tag que ela fez, e eu estou muito ansiosa pra fazer, então fique aí, quem? 3, 2, 1, vai lhando! E a parada é o seguinte, hoje eu vim falar sobre a tag fanfiction. Vocês sabem que eu criei esse canal principalmente, principalmente, pra falar sobre fanfics, porque eu creio que tem muita fanfic boa aí, por esse watchpad pelo site que nós temos, para ler disponíveis, histórias disponíveis online, e eu tenho uma história com elas desde os meus 12 anos de idade. Eu já estou com 25, então façam a matemática vocês que são bons com ela. E eu vim aqui pra responder porque eu nunca nego falar um pouquinho mais sobre a minha história com elas, então vamos lá! Pergunta número 1, que com a minha atual mão fica parecendo um negócio de certinho. Então vamos lá! Você lê ou escreve fanfics? E por quê? Bom, a resposta desta pergunta está no porquê eu criei esse canal. Eu leio e escrevo fanfics porque eu acho que existe muita história boa nesse mundão da internet, que é muito melhor que muitas escritoras que tem por aí, ou escritores e muitas histórias que você vê em livros. E, meu, tem muita coisa boa disponível online que a gente não precisa pagar nada, com muita qualidade. E, sério, gente, vocês estão perdendo tempo. E eu acho que fanfics são a forma de como o fã ou admirador de um certo tipo de universo ou de um certo tipo de artista tem em transformar os sonhos que estão na cabeça dele em algo bacana, que vai fazer bem para outras pessoas. Então eu acho que fanfic é algo muito legal que temos nesse mundo e que devemos compartilhar e continuar a dominação dele com elas. Como você descobriu fanfics e quantos anos você tinha? Se você assistiu o primeiro vídeo deste canal, você já sabe, mas eu descobri as fanfics com 12 anos de idade através de duas amigas minhas da escola na época que eu estava na sexta série. Sim, eu sou velha, esse tanto, eu fiz sexta série e não sétimo ano. E foi através das fanfics do Harry Potter que eu conheci o mundo das fanfics. E foram duas amigas minhas de infância que me apresentaram, a Sofia e a Gabi. Saudades do trio Paterhead. Aliás, esse é o nosso apelido, o trio Paterhead. E fiquem de curiosidade, bônus, o primeiro ATP da minha vida que eu shippei de mim com um personagem foi o Oliver Wilt, de Harry Potter. Não, eu não gostava do Roni. Não, eu não gostava do Harry Potter. Não, eu não gostava do Draco. Eu gostava do Oliver Wilt. Porque aquariano é aquariano desde pequeno. Como fãs dos fanfics evoluíram desde que você descobriu. Cara, pra cacete. Porque quando eu comecei a ler fanfics e escrever, as pessoas escreviam assim. Olívio, dois pontos. Mas eu acabei de dizer que sim. Entre asterísticos, me abraça. Sim, gente. Era nesse nível caótico em que as fanfics eram escritas. Então eu acho que conforme eu fui crescendo, o tipo das fanfics que eu procuro para ler foram amadurecendo. E hoje tem muita fanfic que merece virar livro. E que dá, ó, 7 a 1 em muito livro que tem aí publicado nessa vida. Você participou tanto quanto antes? Acho que eu participo até mais do que eu participava antigamente. Afinal, tem um canal no YouTube que é meio que pra falar de fanfics. Porém, eu não leio tanto quanto eu lia antigamente. Eu tinha mais tempo, eu tinha mais disposição, mais energia. A vida vai acontecendo, a gente vai crescendo. Eu tenho que focar em outras coisas. As séries entram no nosso mundo. E eu já não leio tantas fanfics como eu li antigamente. E hoje em dia eu sou bem mais seletiva. Porque antigamente, sério, gente. Eu ia lá pro site do Forbes, procurava fanfics na internet. Qualquer site tava valendo, qualquer tipo de leitura tava valendo. Hoje em dia eu sou bem mais seletiva. Quais fanfics você gosta de ler e escrever? Hoje em dia eu não leio mais tanto assim de fandom. Eu leio fanfics originais. Ou fics originais. Porque vai vir alguém e fala... É que fanfics, então como que pode ser original? Babá, 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 babá. Isso é discussão para outro vídeo. Vamos falar sobre isso num futuro bem próximo. Mas hoje em dia eu leio fics originais. Então, se for pra escolher um fandom que talvez eu ainda leia. Seja McFly, M. The Tree, às vezes Harry Potter... Something like that. Quem são os seus OTPs? Eu tenho um vídeo sobre quem são os meus OTPs e deixarei eles aqui. Mas o meu OTP da vida é o Wes e Jenny da fanfics Sunset Boulevard. Você contou para alguém que escreve fanfics? Não. É um segredo até hoje. Afinal, o meu canal no YouTube é sobre... Almôtegas. Você prefere fanfiction canônica ou universo alternativo? Eu tenho que confessar que eu não entendi esta pergunta. Mas pelo que eu entendi, estou tipo numa prova aberta, indo chutar. Eu prefiro universo alternativo. Ou também conhecido como universo paralelo. Mentira. Eu gosto de fanfics com universo alternativo. Porque eu acho que fanfic nasceu para isso mesmo. Para a gente viajar na Batatonese. Deixar a nossa imaginação, criar universos incríveis. E criar pessoas, personagens incríveis. Então, quanto mais alternativo for, mais eu curto. Fala sobre uma fanfics que você leu ou escreveu. Falar sobre uma fanfics que eu leio ou escrevi. Cara, isso é difícil. Eu falo quase toda terça, quinta e domingo nesse canal de fanfics que eu li ou escrevi. Mas vou vender meu peixe e falar da minha queridinha Existe Amor em Londres. Que é uma fanfics que eu quero muito transformar em livro ainda esse ano. Quero finalizá-la. Já estou praticamente na reta final. E eu estou aprendendo muito com ela. Estou assim, doando de tudo que conta a história sobre uma garota. Que estava envolvida num relacionamento bem conturbado. Cheio de apegos emocionais. E aí, do nada, ela resolve. Que ela quer correr atrás do sonho dela de fazer um intercâmbio. E chegando lá no intercâmbio, ela conhece um jogador muito incrível. Que, por enquanto, é a figurinha do Davi Luiz. Mas que vai, assim, dar um up na vida dela. E juntos, eles vão descobrir se existe amor em Londres ou não. Então, se você está afim de conhecer mais sobre Camila Lancelotti. Camila Lancelotti, venha aqui ler Existe Amor em Londres no Wattpad. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei falar um pouquinho mais da minha relação com os fanfics. Se vocês tiverem mais dúvidas. Ou quiserem saber de mais coisas sobre a minha relação com os fanfics. Perguntem aí nos comentários. Ou vai lá no AskFM. Barra Carols Capuro. E me pergunta. E bom, patotinha amada. Eu queria dar um recado e dizer que no mês de agosto. Eu não poderei voltar o ritmo frenético de três vídeos por semana. Mas aguardem que em setembro, se Deus quiser. Eu vou conseguir voltar. Me organizar. E voltaremos com tudo. E já sabe, né? Se você ainda não faz parte dessa patota maravilhosa aqui do canal. Se inscreve aí, parça. Me ad no teu orkut. Eu te adiciono sem scrap, cara. Se você curtiu, não deixa de dar um like. Porque toda vez que você dá um like, você salva pandinhas pelo mundo. E eles e eu ficamos muito gratos. E é isso. Não se esqueçam de emanar amor pra mim nas minhas outras redes sociais. Um grande beijo. E até a próxima, galera. Aliás, vocês notaram que eu estou de batom azul, gente? É o Royal da MAC. E eu estou muito apaixonada por ele. E eu estou de batom azul.